O sol nascente é tão belo Oh, meu amor, o que que houve? Pedrinho, anda logo! O Biscojo ainda tem que se desapresentar e apresentar a nova professora. Do jeito que ele fala enrolado, vai demorar o dia inteiro pra conseguir falar. Pedrinho, desse jeito a gente vai se atrasar, meu filho. Você tá se sentindo bem? Eu tô doente, mãe. Muito doente. O que que você tá sentindo, meu filho? Eu não sei não, vovó. Acho que é um resfriado. Então alguma coisa estragada que eu comi. Eu tô com dor de barriga. Pedrinho, é resfriado ou dor de barriga? Resfriado e dor de barriga, minha. Ai, as duas coisas. Também tô com um pouco de dor de cabeça. Ai, justo hoje, mamãe, meu primeiro dia de aula. Você acha que o Visconde vai se incomodar de dar aula no meu lugar? Ah, até parece que ele ali se deixar dar aula a vida inteira. Minha filha, não é o caso de você deixar de dar o seu primeiro dia de aula. Ah, eu vou deixar meu filho aqui doente, mamãe. Você pode ficar tranquila. Eu cuido dele direitinho. Você pode ir sossegada pra sua aula. Sossegadíssimo. A gente cuida do Pedrinho. Vai com Deus. Então, Visconde, você vai ou não vai dar aula hoje lá na escola? Olha, Zé Carijó, eu fui destituído do meu cargo. Você foi destruído, Visconde? Não me diga uma coisa dessa, não, homem. Mande que eu quero saber se você vai ou não vai dar aula hoje na escola pra Cambadinha. A resposta é não, Zé Carijó. Como estava lhe dizendo, fui destituído do meu cargo e as aulas serão assumidas de fato por uma nova professora. Quem? A senhora Antonica. Pra mim, essa doença não veio a falhar. Você quer dizer que veio a calhar, não é, Emília? Por que você está dizendo isso, Emília? Ai, pata-choca, como você é bobinha, né? Eu aposto que é tudo invenção do Pedrinho. Você acha, Emília? Eu não acho. Eu tenho certeza. Quer saber do que mais? Vou não, Visconde. Você vai sozinho. Se vira, tá? E se eu não vou, você também não vai, pata-choca. Bora. Você não vai coisa nenhuma que eu estou mandando. Vem, vem, vem aqui, vem. Nossa, vem, Brancas. Bora, Visconde. Sabe, Visconde? Toma. Você toma esse chá todinho, viu? Ele é muito bom. Ele é tira e queda. Vou deixar aqui pra esfriar. Eu vou pro bocadinho. Muito bem, Dino. É melhor a gente verificar se ele está mesmo com o Feb, sabe? É, parece. Eu acho que não vou. Não, mas é melhor ter certeza, né? Porque você precisa ficar bom logo pra voltar às aulas. É. Já pensou? Sua mãe dando aula pra você? Que belezura, hein, Felipe? Ela vai precisar de todo o seu apoio. Uhum. Quero só ver. É um prazer muito grande ter você, Antônica, uma nova professora da Escola Teodorico de Menezes. O prazer é todo meu, Coronel. Coronel não. É melhor... Prefeito Teodorico. Licença, vamos, Narizinho. Claro, senhor prefeito. O prazer será todo meu. E espero, sinceramente, que não tenhamos os mesmos problemas que tivemos com a professora anterior. Ah, olha só, igualzinha a sua mãe. Sempre falando tudo o que pensa, né? Fique tranquila que os seus honorários vão ser pagos todos os meses corretamente. Palavra do prefeito Teodorico de Menezes. Obrigada, senhor prefeito. Como vai ser a aula hoje, professor? A gente vai fazer alguma experiência? Espera aí, rapaz. Calma aí. O professor vai explicar o que vai acontecer. Explica, professor. Bem, crianças, eu gostaria de lhes comunicar um fato novo que, infelizmente, interromperá a minha curta, porém prazerosa carreira no magistério. Gente, o que o Visconde está tentando dizer é que ele não vai mais ser nosso professor. Oi, gente. E aqui está a nova professora da turma. Silêncio, por favor. Estamos em aula. Parabéns, Visconde. Pelo que eu estou vendo, se aprendeu rápido mesmo. Muito obrigado. Bom, e agora com a palavra, a nova professora. Bom, o meu nome é Antonica e a partir de hoje eu vou ser a professora de vocês. Pra quem não sabe, eu sou mãe do Pedrinho, coleguinha de vocês e tia do Narizinho. Eu quero só ver. Vai todo mundo achar que eu estou com muita febre. Assim vai. Aham! Eu sabia! Era tudo fingimento. Droga, Emília. Você não sabe bater na porta, não? Sei, mas quando eu estou afim de pegar o enganador no flagro, não bato. Vou logo entrando. Pedrinho, está melhor, tia Anastácia? Ah, com aquele chazinho que eu fiz pra ele? Quatro. Minha filha, aquele chá é um santo remédio, sabe? Daqui a pouco ele vai estar aí correndo aí pelo terreiro. Você vai ver só. Eu vou sentir muita saudade dos seus chazinhos, de Anastácia. E de você também, tá, menina? Ah, Cleo, não fica assim, não. Você vai morar logo ali no Arraial. E você vai vir visitar a gente toda hora, não vai? Se a peste da Marceola deixar, né? Vai dela se não deixar. Vai dela. Eu pego a minha vassoura e vou lá que ela vai ver uma coisa. Ah, quanto tempo eu não tenho uma noite de sono, numa cama decente. Ah, quanto tempo eu não sentia isso. Ponto pras meninas, queridinha. Eu sabia, eu sabia que as coisas iam começar a se resolver. Agora eu sou uma mulher casada. Por sinal, muito bem casada. O próximo passo agora é trazer a mejeirinha pra cá. Ah, Cleozinho. Você não imagina. O que te espera na tua nova e doce casa? Foi por trás da sombra desse véu Oi, tio Barnabé. Foi num beijo com gosto de mel É, é evidente. Você tem que ter. Quis gritar aos deuses É. Vai ser muito difícil ficar longe daqui. E devo esperar Muito difícil. E se por mais um teste de fé Peço aos santos armas pra... Teteia? A Teteia, agora eu tô me lembrando, ela... Ela me... Oh, meu Deus. Será que eu fiz algum mal pra ela? Jão! Ô, Sassi, que mania sua de parecer assim, sem mais nem menos, hein? Ô, você tava falando sozinho? Era? Isso que eu tava falando sozinho, Sassi, é que eu não queria falar com ninguém. Não deu pra entender, não? Mas carapuça, você tá cada dia mamando o cálho, sabia? Que bicho, meu? Deu assim, mulher? Que bicho, que bicho, Sassi? Mas esse mito tá esquisito mesmo. É alguma coisa acontecendo com ele e não é coisa pouca, não. Tá aqui, café da senhora. Dá uma sentadinha comigo, Joaninha. Escuta aqui. Escuta aqui, Joaninha. Vai passar o resto da vida nessa mesmice, servindo café da manhã, dia após dia, pra essa gente? Eu não sei do que a senhora tá falando. Hora de ser sonsa. Se você quisesse se casar com um ogro fredegundo, sua vida seria muito melhor, mais agradável, mais confortável. Confortável? Morando numa caverna, casada com um bicho horroroso daquele. Ah, para com isso, Joaninha. Ah, fredegundo. Até que tem seus encantos. Ah, é? Então por que a senhora não casa com ele? Porque o coração do fredegundo só bate pelo coração do Joaninho pão doce. Bicotinho, bicotinho. Ó, eu não quero saber de ogruninho, nem que ele venha pintado a ouro. Eu prefiro morrer solteiro, ouviu? Ah, e você não diga nada, faz favor. Oxe, mãe, eu não falei nada, Madrinha. Silêncio, silêncio, calado, vai atender. Ó, tem hóspede ali, vai atender. Calado, hein? Sai, sai. Fica, não, minha filha. Sabe o que é isso? Falta de marido. Oxe, eu é que sei. Deus que me livre acabar assim também. Ah, não vai acabar nada. Tchau. Oxe, você já levantou? Mas é melhor você ficar na cama, Tete. Não posso, não. Ué, não pode por causa de quê? Porque eu tenho uma coisa muito importante pra fazer. Ué, Tete, você não vai me arrumar mais confusão, não, hein? Ô, Césel, faz favor, se a dona Joaninha perguntar de mim, você diz que eu fui fazer lição na casa de uma coleguinha, tá? Não. Peraí, Tete. Ô, Tete, volta aqui. Ô, Tete, você volta aqui. A boa é do que eu falo com você, menina. Você não vai sair na rua essa hora, não, garota. Volta aqui. Tá com algum problema? Não, não. Problema, não. Quer dizer, a Tete que já foi pra rua de novo. Pode ficar tranquila. De dia não tem lobisomem, então ela não corre perigo, não. Licença. Alguma coisa de muito estranha aconteceu com esse menino. Só não sei dizer o quê. João. Tete. Tete. A lua me disse, hoje, sete da noite. Você... Que bom te ver. É mesmo? Não, quer dizer, é que eu tava preocupado com você depois que... Depois de ontem. Quando eu vim procurar você, ia ir. Então você já sabe. E voltou aqui por quê, Tete, depois de ter visto que viu? Pra saber se você tá bem. Se machucar dentro do seu rosto. Foi eu que fiz. Desde quando que eu sei... Que eu viro lobisomem? Desde que a Cuca me pegou de jeito e me jogou aquele irmão de sol. A Cuca? É. E agora toda noite de lua eu vou virar... Vou virar aquela... Aquela... Aquele monstro horrível que você... Você precisa de ajuda, Ju. Precisa ficar sozinho. E agora você já sabe que... Que eu tenho que ficar afastado de tudo e de todo mundo. Menos de mim. Não, não. De você também, Tete. Olha, ficar perto de mim é muito perigoso. Você mesma viu ontem. João. Oi, eu não me importo. Você acha que um machucado desse ia me fazer ficar longe de você? O que eu tô querendo dizer, Teteia... É que esse machucadinho pode ficar bem pior. E daí? Olha, eu amo você. Assim mesmo. Mesmo sabendo que você... Que você via aquele bicho horrível. Quem dera que fosse só horrível. Lobisome, Léo. Ele é um bicho muito perigoso, Teteia. Ele não tem dor de ninguém, não. Ele é ataque pra matar mesmo. Olha pra mim. Você tem que ficar longe dele. Quer dizer... Você tem que ficar longe de mim. Entendeu? Eu não entendi. E não vou entender nunca. Sabe por quê? Porque agora mesmo que eu vou ficar perto de você... Eu vou enfrentar essa maldição do teu lado. Você tá falando sério, Teteia? Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Eu não ia mentir. Ainda mais pra um menino que eu gosto. Que eu gosto de verdade. Nossa, Teteia. Eu... Eu não sei o que dizer. Não fala nada. Eu não posso. Eu não posso, Teteia. Não pode o quê? Eu não posso carregar esse peso. Sabe que a qualquer momento eu... Eu posso te machucar. Eu posso até te matar sem querer. Eu não quero isso pra você, Teteia. Agora... Vai embora daqui. Por favor. Tudo bem? Mãe, eu não vou desistir, doce. Isso nem adianta pedir. Já não consigo disfarçar com um sorriso Essa tristeza que só traz a solidão Se pra você não posso... Devolva esse termômetro, Emília. Não devolvo. Pensa que eu não vi você botando o termômetro dentro do chá Pra todo mundo pensar que você tá com o maior febrão. Fala baixo. Não adianta me enganar. Você pode até enganar aquelas velhas corocas Dona Bento e da Tia Anastasia. Mas a mim você não engana. A vovó já deve estar voltando, Emília. Quer fazer o favor de me entregar esse termômetro de uma vez? O que que eu ganho com isso? O meu cavalinho que você vive me pedindo. Tá bom? Fechado. Passa. Ai, eu sempre adorei esse cavalinho. Ó. Nenhuma palavra pra vovó sobre isso aqui, hein? Tá bom. Mas agora você vai me contar tudo. Tintim por tintim. Por que que você tá fazendo tudo isso? Pronto, meu filho. Tá se sentindo melhor? Não, vovó. Tô até pior. Mas não é pra menos. Você tá com uma febre muito alta. Febrão. Nossa, ele tá queimando. Oh, meu Deus. Pelo jeito você vai ter que ficar de molho hoje em casa. Coitadinho. Já não consigo disfarçar com um sorriso Essa tristeza que só traz a solidão Se pra você não posso ser mais que um amigo Eu fecho os olhos, sonho e vivo de ilusão O amor bateu a minha porta Foi entrando sem ter permissão E quem eu sou Já não importa O escravo Do meu coração Ai, Teteia Já não basta o susto da noite passada, não, hein? Agora vai ser isso toda hora, né? Você saindo sem avisar Você tá doida pra encontrar com esse lobisomem outra vez, né? E se eu quisesse? Se a sua vida é minha Uma ursinha endoidou de vez, né, minha irmã? Você não sabe que esse bicho é perigoso? Ele pode acabar com o ursinho Ó, numa bocada só Coitado dele Coitado do lobisomem? E você tem pena desse bicho? E a madrinha depois fica dizendo que a Lesa aqui sou eu Oi, Cesseu Se você soubesse Soubesse o quê? Não soubesse Não soubesse de nada Ué Eu, Cesseu Ê, 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 Teteia Você tá me escondendo alguma coisa? O que que você sabe de lobisomem que ainda não sei, hein? Hum Nada, Ué, Cesseu Eu não sei nada, não, viu? Me deixa, viu? Eu não tô entendendo na dica dessa história Na dica mesmo Tá, tá, tá falando comigo, é? Não, mas agora eu vou falar Porque eu tô achando tudo isso muito esquisito Tudo, tudo o quê? Ah, é lobisomem É máscara verde que vem lá da mata Trazendo a teteia Eu tô bem desconfiada, viu? É? Quer ter desconfiado do quê? Eu tô achando que esse lobisomem E esse máscara verde É tudo uma pessoa só É tudo a mesma criatura Ô, 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 ô Ô, Cesseu Que ideia é essa? Não, não, não Começa com isso, não É bom Eu vou indo, tá? Hoje, vai aonde? Vou na rádio Eu preciso falar com a Cleo Sobre o programa de folclore Com licença Vá, vá Vai lá atrás da sua namoradinha Vá Beleca Devagar, crianças Não corram Não corram Devagar, hein? Então, Visconde Como que eu me saí? No meu modesto entender Muito bem, Antônica Você é ótima, professora E pelo visto As crianças também aprovaram É mesmo, tia Sua aula foi muito legal Pena que o Pedrinho Não tava aqui Pra ver sua estreia Ai, como que será Que ele tá em Visconde? Será que ele melhorou? Ah, Antônica Não se preocupe Olha, deve ser apenas Uma viroze passageira Ed E adianta falar Pra mamãe Não se preocupar, Visconde? Ah, peraí Alô Alô Alô, mamãe Sou eu Mas tu rir É Como é que tá o Pedrinho, mamãe? Ele tá melhor? Tá O Pedrinho tava mesmo com febre Mas não precisa se preocupar Ele já tá medicado Já tá se sentindo melhor Alô, amiga Isso não Tô pra brincar de tudo Menos de casinha Ah, mas vai brincar Eu sou a mãe Você é o pai E a pata-choca é o nosso bebê Não, Emília Chupeta não que estraga os dentes E eu vou ficar horrível dentuça Cala a boca, pata-choca Que bebê não fala Isso é brincadeira de menina Prefere que eu conte toda a verdade Pra Dona Benta? O que você tá dizendo? Que verdade é essa Que você tem pra me contar? Marmelada de banana Bananada de goiá